Bom, boa tarde Caio, parabéns pelo jogo do final de semana. Começar a coletiva de hoje um pouco diferente, atendendo aos pedidos de José Basso, que pediu para te perguntar o porquê da sua comemoração, que já está virando rotina. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Bom, é uma brincadeira que meus amigos lá de Santos fazem, que eles dão de olho. E eles pediram para mim, quando fizesse, eu vou para fazer, para dedicar a eles também. E eu acabei fazendo, cara. E agora virou um pouco rotina isso, eu fazer a 12 e fazer isso. Ah, vem cá, é um óculos ali? É uma brincadeira de juventude? Como é que começou isso? Eu acho que era um binóculo lá, sei lá. Eles que inventaram isso e pegou. Vou emendar aqui, Caio. Acho que o fim de semana para vocês foi muito bacana, né? Basicamente, com a classificação já acertada, porque, embora tenha chance de bater mais, foi muito difícil, 11 pontos de frente. No caso do Otapoco, já coloca os adversários em uma posição bem complicada, que ainda estão brigando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento aí de clima mesmo do grupo, da tua, do teu momento também, dois gols numa partida, imagina que tenha sido bem bacana. Bom, o primeiro é sempre voltar ganhando, né? A gente vinha de dois resultados negativos. Isso a gente ficou um pouco, pesou um pouco na gente, né? Porque, querendo ou não, a gente acostumou um pouco a vencer e a gente se cobra muito ali. E claro que depois de uma vitória e poder se distanciar um pouco mais, praticamente praticado, isso é muito bom para a gente e para o nosso trabalho, para dar continuidade. Caio, você é um cara que tem uma história muito bacana aqui no Otapoco, porque foram etapas, tudo foi acontecendo aos poucos, e hoje você desfruta da titularidade do time, já afastou a sombra de outros jogadores aí com os gols que você vem marcando. Queria que você fizesse um panorama, desde que você chegou aqui, até o momento brilhante que você vive hoje. Ah, bom, eu particularmente me cobro muito durante os treinamentos, durante os jogos. Eu acho que a sombra, lógico, ainda tem, porque são jogadores muito qualificados que tem no Botafogo. E isso é muito importante para mim, porque eu tenho sempre que estar mostrando ali, eu acho que se eu fizer um jogo ruim, já vão me cobrar muito. E eu acho que é importante também para eu dar sequência no meu trabalho, é procurar manter isso e procurar crescer cada vez mais e procurar melhorar a minha forma. Aí, o que é o objetivo do Botafogo daqui para frente no campeonato? Ainda falando dessa fase de classificação, em termos de posição, ali no G4? Desde o começo, o nosso objetivo é terminar entre os primeiros, né? E a partir de agora também não vai ser diferente, eu acho que é bom ter esses jogos para a gente nos cobrar e melhorar cada vez mais o time. Vamos ter bastante tempo aí para preparar bem o time para chegar nas finais. O jogo de sábado foi uma partida de várias emoções diferentes dentro de uma mesma partida. Teve o primeiro gol, aquele extravaso do Felipe Augusto, depois uma virada redonda, porque vocês continuaram em cima, buscaram a vitória e conseguiram. O Condé destacou no final do jogo que, apesar do jogo abaixo do que ele esperava, foi um dos momentos que mais encheram ele de orgulho. Aí chegou a frase que ele usou, foi a gente brilhar os olhos dele, pela vontade e pela força que o time demonstrou. Como você enxergou essa virada que o Botafogo teve no final de semana? Ah, às vezes os jogos não correm da maneira que a gente pensa, né? E a gente começou vencendo e tal, mas estava um jogo muito difícil para a gente. E aí a gente chegou no bestiário e falou, não, vamos tentar matar o jogo, vamos entrar ligado, a gente falou isso. Mas infelizmente a gente acabou tomando dois gols muito rápidos. e ali dentro a gente não pode desistir em nenhum momento, independente do como está indo a partida. Acho que ali a gente tem que nos cobrar muito ali dentro. E não foi diferente, acho que o time se fechou cada vez mais e batalhou muito para conseguir a virada. Bom, Caio, até em cima do que o Brilho te perguntou agora há pouco, dessa questão de buscar o seu espaço dentro do time, acho que já aconteceu com o time em outras equipes por onde você passou também. Enquanto você ganhou esse espaço, mostrou o seu trabalho, acabou o carimbão do acesso. Vai ser assim aqui também? Bom, acho que a gente trabalha para isso, né? Acho que procurar manter o que eu venho fazendo, claro que não estou satisfeito ainda, quero buscar muito mais. Pelo que eu quero, pelo que eu busco no futebol, isso aqui ainda é muito pouco, eu quero muito, quero conquistar o objetivo aqui do clube e crescer cada vez mais, que é o meu maior objetivo. Muita pressão rondou o clube nos últimos dias, antes dessa vitória, porque foram dois resultados inesperados, dois resultados que a torcida principalmente não estava esperando. Quanto foi importante para vocês já conseguir, nesse jogo dentro de casa, dar uma resposta positiva, ganhar os três pontos, o quanto isso aumenta a força dentro do grupo? Ah, a vitória já deixa nós um pouco melhor, né? Acho que a gente vinha de dois resultados negativos, mas a gente vinha jogando bem. E independente também, esse jogo a gente não jogou muito bem, independente, a gente conseguiu a vitória. E vai ser assim às vezes também, a gente pode não estar num bom dia, mas tem que buscar a vitória a todo custo.